Estimados, tudo bem com vocês? Um prazer recomeçar o nosso curso que ler para entender América Latina. Nessa primeira aula do ano, eu espero que todos vocês estejam bem, que a despeito de todas as adversidades se mantenham firmes e a gente vai tocar esse ano com o mesmo ímpeto, com a mesma força, com a mesma determinação que fizemos quando iniciamos o que ler para entender América Latina. E eu queria, desde já aqui, agradecer ao Maicon, que está aqui conosco, está com problema na internet, lá, aqui na Grande Florianópolis, e também a minha adorável Júlia Herêndra, que está aqui comigo para me ajudar. E, claro, como a gente sempre faz, nós vamos começar, antes de entrarmos nesse vasto tema, que é o nacionalismo, nós vamos começar respondendo duas perguntas ou três perguntas da última sessão que nos foi enviada pelo chat. Então, eu queria pedir para o Maicon colocar aqui na tela, não é? Essas, a primeira delas, para a gente começar a trabalhar rapidamente, 10, 15, 20 minutos aí, e, em seguida, entrar no tema, nesse tema suculento, que é o tema do nacionalismo, que tanto problema trouxe, né? Mas agora ele é um tema inexorável, ele é um tema inevitável da vida política imediata, da vida política histórica e da disputa cultural e, naturalmente, daquilo que nos toca mais diretamente, buscar sustentar uma reflexão sobre o nacionalismo de maneira crítica, teoricamente. E, claro, desde uma perspectiva crítica, em particular, desde o marxismo, que é, naturalmente, a corrente que mais se debruçou sobre o tema. Ao contrário do que o senso comum e a ideologia dominante afirmam quase todos os dias, o tema da nação e do nacionalismo foi abundantemente tratada pelos marxistas na Europa, na Ásia, na África e, sobretudo, no movimento comunista internacional, mas muito abundantemente aqui na América Latina. Então, eu queria pedir ao Maicon, se ele não colocou ali ainda a pergunta, ele pode já colocar, Maicon, relativa às... Exatamente. É essa questão que o Pedro Araújo aqui nos colocou, se existe uma compatibilidade teórica, analítica ou teórica metodológica entre a teoria marxista da dependência e a teoria do sistema mundo. Bueno, rigorosamente, não. Não. Rigorosamente, não. Eu digo isso com uma profunda convicção, porque nós aqui na Federal de Santa Catarina, eu trouxe várias vezes, não só o Teutônio, o Rui Mauro, a Vânia, mas, sobretudo, por uma iniciativa em que eu estava diretamente envolvido com alguns professores, nós trouxemos aqui na Federal de Santa Catarina, o Wallerstein, que eu já conhecia do México, o Giovanni Arrigui, a Beverly Silver, o André Gunder Frank, nós trouxemos todos eles aqui, menos o Samir Amin, de todos aqueles que estavam envolvidos nesse debate sobre a economia mundial e da qual o Giovanni Arrigui e, mais particularmente, o Manuel Wallerstein, começaram a descambar para aquilo que é os quatro tomos, que são os quatro tomos do Wallerstein, sobre o chamado World System, o moderno sistema mundial. Esses livros, nós tivemos a oportunidade de ler, discutir ainda quando não tinha, quando estava lá no México ainda, e discutir abundantemente com ele e com alguns que se declaravam seus discípulos lá no México, inclusive, especialmente Carlos Aguirre Rojas, mas aqui na Federal de Santa Catarina, nós constituímos um grupo que lemos toda a obra de Fernando Brodel, quer dizer, a civilização material, economia e capitalismo, e lemos também todos os tomos do moderno sistema mundial. E também depois lemos e discutimos com o próprio Giovanni Arrigui, com o Wallerstein aqui, e naturalmente nesse debate estava o Wallerstein, o Giovanni Arrigui, o Teutônio dos Santos, o André Gunder Frank, só faltou o Samir Amin. Aquele que o Gunder Frank, com muito perspicácia e com aquele humor ácido do Gunder Frank, as sacadas dele, ele chamava os cinco tigres desse debate. Por quê? Porque para ele interessava muito o tema da perspectiva da economia mundial, tal como o Samir Amin. Então, por que que essa pergunta do Pedro Araújo está se colocando aqui, suspeito eu, Pedro Araújo? Porque num livro sobre a teoria da dependência, perspectivas e balanço do Teutônio dos Santos, o Teutônio, na última fase da vida dele, o Teutônio assumiu que o sucedâneo teórico da teoria marxista, da dependência, seria o moderno sistema mundial. Eu tive a oportunidade de discutir com o Teutônio várias vezes isso, inclusive em debates públicos, e colocava para ele a absoluta incompatibilidade. O meu querido amigo Adriano Sotelo Valência, lá da Universidade Nacional Autônoma do México, também escreveu um livro em que ele tenta ponderar, mas também não vê, ainda que possa ter alguns pontos, o Pedro Araújo aqui e acolá, não existe nenhuma possibilidade de compatibilidade. Por quê? Vou dar duas ou três razões. Primeiro, porque a perspectiva analítica de Wallenstein é uma perspectiva da sociologia funcionalista estadunidense, ela é uma perspectiva de uma teoria contemplativa, vamos chamar assim. Ele está preocupado com uma análise do sistema mundo de maneira histórica, gigantesca. E depois nós lemos toda a obra do Wallenstein, toda a obra, onde há uma magnificação dos movimentos sociais e do que ele chama os movimentos antissistêmicos. Então, no Wallenstein não tem uma teoria da revolução, não tem, é uma perspectiva contemplativa, ao contrário da teoria marxista da dependência, que precisamente só nasce como desafio o teórico colocado pelo Rui Bauru, em dialética da dependência, precisamente para ser uma sustentação teórica e metodológica, tal como você está colocando aqui, para a teoria da revolução na América Latina. Na América Latina, o Rui era muito cauteloso com a Ásia, com a África, mas ele tinha muito claro que a análise do desenvolvimento capitalista latino-americano, do desenvolvimento capitalista independente, implicava em ter, de maneira muito clara, as leis próprias do funcionamento do capitalismo independente periférico. Não como se fosse algo à parte do desenvolvimento capitalista global, tal como Samir Amin na acumulação mundial, e tal como também Teutônio, Vânia, mas também, em alguma medida, a Valenstein, Giovanni Arrigui e o André Gondefrante tinham de maneira clara. O ponto de partida para todos eles era a economia mundial. Só que o moderno sistema, o World System do Valenstein, ele é uma teoria da análise dos estados nacionais e suas relações. É claro que ele está contemplando a economia, as classes sociais, a política, mas é um grande panorama que até útil do ponto de vista historiográfico, mas completamente sem efeito para o ponto de vista político e para uma teoria da revolução. E eu diria, inclusive, que no limite, ainda que ele diga que em determinados momentos o sistema entra em colapso e aparece a bifurcação, e a partir das teorias de Ilia Prigogine, apresenta a possibilidade que aí as escolhas devem ser feitas. Toda a teorização do Valenstein era uma teorização dos movimentos sociais, em última instância, e uma apologia. Lá não tem o espaço para a vanguarda, lá não tem uma teorização para a classe operária e os camponeses, lá não tem uma teoria da revolução nos países latino-americanos. É como se o sistema tivesse um metabolismo global que tudo incorpora, tudo devora e não abre a possibilidade das revoluções. Então, eu diria, Pedro Araújo, que são posições teóricas metodológicas completamente incompatíveis. A teoria marxista da dependência pretende informar uma teoria da revolução nos Estados nacionais, tendo como ponto de partida a economia mundial e tendo como reflexão o terreno concreto da América Latina. E em Wallenstein, que é a teoria do sistema mundo, depois ele começou toda essa discussão. O Teutônio, então, na última parte da vida dele, ele assumiu essa perspectiva do moderno sistema mundial e se colocou ali, inclusive escreveu, nesse livro que eu estou dizendo, Teoria da Dependência, Balança e Perspectivas, ele apresenta como o desaguadoro natural da teoria do sistema mundo. Não se sustenta. Se eu discutir com o próprio Teutônio em eventos públicos, em discussões privadas aqui na Venezuela, em vários cantos onde a gente se encontrou, e aqui no Rio naturalmente, no Rio de Janeiro com mais frequência, aqui no Brasil com mais frequência, sempre manifestei o meu mais absoluto desacordo. E quero dizer também para você, Pedro Aroujo, que o tema do sistema mundo, ele é um tema estritamente acadêmico. Aqui no Brasil ele teve uma certa influência em algumas figuras políticas por uma característica muito brasileira, que eu mostrei no colapso do figurino francês. Aliás, que eu quero pegar aqui, porque é para mostrar nesse livro aqui, mostrar como a academia tem uma influência indevida nos partidos políticos, nos sindicatos no Brasil, pelo fato de que os partidos políticos e os sindicatos não produzem teoria. Observe a vida política em termos de produção teórica no Brasil, é uma miséria absoluta, completa, absoluta, eu afirmo isso categoricamente, sendo membro da direção nacional de um partido que é o PSOL, não produz teoria, vive de processo eleitoral, mas não tem uma interpretação crítica do Brasil, não tem uma teoria da revolução, e isso vale para o PDT, para o PT, para todo mundo, inclusive o PCB, PCdoB, não tem, esses partidos não possuem uma teoria de interpretação do capitalismo brasileiro e menos ainda de uma transformação revolucionária, que é uma teoria da revolução. E é por essa razão que no Brasil isso influenciou a academia. Agora isso influenciou a academia também no momento que estava entrando aqui o debate sobre globalização e etc., e a obra do Wallerstein entrava mais ou menos como uma teoria crítica, embora eu, estou de pleno acordo nisso com Adriano Sotelo, é uma teoria típica do funcionalismo e da sociologia funcionalista estadunidense. Todos os que enveredaram para esse caminho de acumular em termos de moderno sistema mundial não conseguiram produzir nada, é meio contemplativo, não é? Aqui no Brasil, lá na UFRJ, o Fiore, que tem uma perspectiva de economia política internacional, etc., depois os cursos, e depois vieram os cursos de relações internacionais, que aí dominaram os manuais from United States e liquidaram com qualquer, inclusive com o Ars, teoria do sistema mundo. Ficou em alguns grupos acadêmicos muito limitados, sem maior importância. Então, eu queria te dizer categoricamente que não existe nenhuma compatibilidade teórica analítica, e menos ainda teórica, metodológica entre a teoria marxista da dependência e a teoria do sistema mundo. A teoria marxista da dependência se fundamenta na dialética da dependência, no grau de abstração das categorias, tal como pensou Rui Mauro Marino, a partir do capital, que não tem nenhuma relação com a teoria do sistema mundo, em qualquer de suas versões. O Giovanni Arrigui, não é que eles trabalham com o conceito de mais-valia. O Valen está em um texto da crise mundial, até ele usa o conceito de superexploração, mas é aleatório, não está criticamente articulado, e não tem uma interpretação agora, que a teoria marxista da dependência só tem sentido se ela identificar a dependência aqui e agora, como é que ela está. Não é para analisar os anos 60, 70, 80, 90, 2000, para analisar agora. Ou ela tem vigência para isso, ou ela não tem mais sentido. Espero que tenha respondido, Pedro Araújo, e solicito ao Maicon que coloque a outra pergunta. A outra pergunta é a do Eduardo Pieretti. É possível falar em convergência, tanto interpretativa quanto política, na crítica que a TMD e Florestan Fernandes lançaram a respeito do capitalismo independente brasileiro? Opa, Eduardo, veja, você sabe que, aliás, aqui, no colapso do figurino francês, eu escrevi, publiquei no Brasil, um longo ensaio sobre a obra de Florestan. Esse ensaio que está aqui, eu chamava o Florestan de o pai da Sociologia Crítica Brasileira. A minha ignorância, hoje um pouquinho menor, não conhecia a obra de Alberto Guerreiro Ramos, que, para mim, é o grande cara da Sociologia Brasileira. Isso não quer dizer que eu esteja de acordo com ele, mas um sujeito que escreveu a redução sociológica e o manual do aprendiz de sociologia, do aprendiz de sociólogo no Brasil, ele plantou as bases. A redução sociológica é um livro da mais alta importância nas ciências sociais latino-americanas e na sociologia brasileira em particular. Então, eu escrevi sobre Florestan e, dentro da sociologia brasileira, eu tinha imenso apreço pela obra do Florestan, li toda a obra do Florestan, completa, exceção dos fundamentos empíricos da explicação sociológica, que é a primeira parte da obra dele, um funcionalismo from United States muito ruim, catedrático, horroroso, que, quando chegou à ditadura, o Florestan fez uma ruptura e assumiu mais explicitamente isso que você está chamando aqui um marco teórico do capitalismo independente brasileiro. E aí, a perspectiva do Florestan se aproximou da América Latina, ele escreveu América Latina, um livro sobre América Latina, escreveu um livro sobre Cuba, aí ele se abriu mais para a América Latina, que ele sempre teve muita atenção, mas ele se abriu para a América Latina, e se aproximou da temática da dependência. É só aí, só pós-64, percebe? Antes, do ponto de vista da sociologia, o Florestan queria fazer um padrão de trabalho intelectual internacional, que era tudo que o Guerreiro Ramos não queria. Era o contrário, o Guerreiro Ramos achava que toda a formulação mundial era subsidiária da sociologia nacional. Isso é luminoso, isso é um passo revolucionário. Vocês têm que ler, todos têm que ler a redução sociológica do Alberto Guerreiro Ramos. É um livraço, um livraço extraordinário. Da mesma forma que eu acho que tem que ler Ciência e Existência, do Álvaro Vieira Pinto, e tem que ler. Vai sair aí de novo o que eu falei com o César Benjamin, lá da Contraponto, ele está pensando em publicar de novo. Eu pedi a ele, inclusive, que publicasse Sociologia para os Países Subdesenvolvidos, do Álvaro Vieira Pinto, que é um clássico. Então, esses três livros eu considero em linha. O primeiro, a redução sociológica do Roberto Guerreiro Ramos. A segunda, a introdução crítica à Sociologia Brasileira, também dele. Terceiro, o Álvaro Vieira Pinto, Sociologia para os Países Subdesenvolvidos. E eu não posso deixar de citar Ciência e Existência, porque ele tematiza a função do intelectual, do teórico, do acadêmico, nas condições do terceiro mundo, para mostrar ali o que é um pesquisador. O sujeito não ser aquele popular pesquisador Lattes, Bocó, Snob, Capes, do CNPq. Essa gente que é cúmplice desse sistema horroroso, dessa universidade academizada e medíocre que nós estamos mentindo. Percebe? Então, a linha é Alberto Guerreiro Ramos, Álvaro Vieira Pinto. O Florestan, a partir da ditadura e da obra com a qual ele se tornou mais famoso, que é a Revolução Burguesa no Brasil, que é na década de 60. Essa obra, ele foi longamente trabalhando com aquele estilo literário do Florestan, que eu não gosto daquilo. Eu achava aquilo, aquilo é muito ruim, aquele estilo literário do Florestan. Mas ele deu uma contribuição importante. E lá na Sociologia Paulista, ele ficou único, ele ficou isolado, porque todo mundo costeou o alambrado, porque todo mundo virou social-democrata, direitoso. E aí eu vou falar aqui do Vefor, Fernando Henrique Cardoso, mesmo o Otávio Ianni. A propósito da pergunta anterior, o Otávio Ianni, na última parte da sua vida, ele subiu no bonde das teorias do sistema mundo. E eu tive a oportunidade de discutir com ele lá no México, e eu disse para ele, a tua Sociologia perdeu vitalidade. Porque ele começou, os últimos três ou quatro teorias da globalização, nem recordo mais, mas eu li todos os trabalhos dele. Ele inaugurou aqui, ele também deu uma derrapada terrível, a Sociologia dele perdeu vitalidade. Perdeu vitalidade em relação ao que ele tinha feito anteriormente, como classe e nação, o labirinto latino-americano, mesmo o colapso do populismo no Brasil, em conjunto de outras obras, né? Sobre o tema do Estado e planejamento, várias obras que o Ianni entrou, o Ianni estava numa persecutiva crítica, muito mais alinhada com o Florestan do que com o Messias Fernando Henrique Cardoso e com as trupes paulistas. Então ele ficou mais à esquerda. Mas mesmo assim, na última parte da vida dele, ele baixou a guarda, ele perdeu a persecutiva crítica. E quero dizer aqui, numa conversa lá no Instituto de Estudos Sociais, eu fiz essa crítica a ele, ele recebeu bem e ainda ele disse, é, Nil, mas você tem que entender duas coisas. Eu tô completamente isolado na Universidade Paulista e eu tô velho. Veja, ele tava bem de saúde, ele veio falecer muito tempo depois também. Viu, Eduardo? Tem esse negócio de que alguns autores dão mais na juventude, outros não. Percebe? Tem uns que morrem produzindo na alta vitalidade, como o camarada Marx. Tem outros que não, né? Ou como Engels, ou mesmo como Kautsky, que eu vou mencionar aqui hoje. Outros não, mudam de perspectiva. Então, não dá pra dizer o Florestan. O primeiro Florestan é muito ruim, ele tem uma perspectiva equivocada do ponto de vista do que deve ser a sociologia num país periférico, ele quer reproduzir aqui o que acabou dando na USP, na CAPES, no CNPq, no Currículo Lattes, nessa, nessa, nessa impostura intelectual que tá aí. Depois ele, é, claro, ele já tinha o trabalho sobre o estupinambás, que o Darcy Ribeiro tirava muita casquinha com ele, dizendo, ó, daqui a 50 anos só vão falar do Florestan, é o trabalho, a tese dele sobre o estupinambás, da sociedade de estupinambás. Porque era o apreço do antropólogo tirando uma casquinha do sociólogo, percebe? E o Florestan foi se radicalizando depois. Então, aqui eu mostro, nesse livro aqui, eu tô falando aqui, mas tá esgotado, né? O Nelsinho não publicou uma nova edição, talvez saia agora, é, mostrando a evolução, a longa evolução do Florestan, até ele se declarar, é, no livro Sinal Fechado, como um marxista leninista, onde ele abraça totalmente, ele sempre, ele fez a introdução e a seleção dos escritos do Lênin, ele era um leitor de América Latina, ele lia Che Guevara, ele, ele foi um marxista, o mais ousado dos marxistas, depois se transformou em deputado federal pelo PT, fez um combate solitário, perdeu todas dentro do partido, não teve a menor condição de fazer o debate, o partido ia cada vez mais pra direita e cada vez mais negligenciando a teoria, o Florestan ficava sozinho. Mas essa parte, essa segunda parte, eu digo a parte mais vital, o capitalismo dependente latino-americano, etc., ele, ele, ele chegou muito próximo das teses do Rui Molo, do Teotônio dos Santos e da Vânia Bambira, que é o que é o núcleo pesado da teoria marxista dependente, sobretudo o Marino. E eu lembro que quando eu trabalhava no Rio com o Teotônio, ele mandou uma carta pro Teotônio, dizendo assim, ó, você tem que publicar aqui o socialismo e o fascismo. O Teotônio nunca publicou, e eu publiquei, publiquei aqui na coleção, ali eu, Júlia, se tu me der aquele amarelinho ali, ó, é esse aí, meu anjo, obrigado. Aí nós publicamos esse livro aqui, e eu publiquei isso aqui numa homenagem ao Teotônio, mas também porque eu lembrava dessa carta do Florestan para o Teotônio, quando o Teotônio era diretor lá na Fundação Escola de Serviço Público do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei, ele foi meu primeiro patrão. Imagina, o Teotônio como patrão, o primeiro patrão era ótimo. Eu não vim indo para o Rio de Janeiro estudando, já conhecendo todos eles, foi uma maravilha, foi uma segunda faculdade. Então, a TMD, em larga medida, eu queria te dizer, Eduardo Pieretti, ela informa a crítica do capitalismo dependente brasileiro do Florestan, e reafirma a tese fundamental. Florestan que se aproximou dessa perspectiva. Ele já vinha de uma perspectiva trotiquista, de militância, que ele conta na sociologia do Brasil, ele conta a sua própria trajetória. Vocês podem ver nos livros dele, ele conta essa trajetória, a sociologia no Brasil, eu acho que está pela voz, e ele conta a sua própria trajetória. Então, ele tinha, como leitor de Trotsky, de Lenin, de Marx, de Engels, como, digamos assim, como um erudito, né? E também bem formado em Max Weber, em Dirkheim, nessa sociologia clássica, burguesa, ele dominava isso, também dominava a sociologia gringa, ele fazia aqui o nosso estilo scholar, né? Que é aquele clássico acadêmico estadunidense. Então, ele conseguiu, mas essa vitalidade da obra, que é precisamente o capitalismo dependente, e essa tematização que você coloca aqui, Eduardo, isso o Florestan foi se aproximando da rapaziada da teoria da dependência, e ele, ao contrário do Chico de Oliveira, que boicotou Rui Mauro, etc., através do Cebrap, de estar lá com o Cardoso e companhia, ele se abriu para os ares latino-americanos de maneira muito mais clara, mas manteve a sua independência. O Florestan era uma andorinha sozinho, ele gostava dessa posição que ele desfrutou, a partir da sua própria autoconstrução, ele, de ser um filho da classe operária, muito pobre, muito miserável, sair com curso de madureza, etc., e se fazendo um autodidata até se tornar a principal figura da sociologia lá na USP. Mas ele foi uma andorinha sozinha o tempo inteiro, ele nunca, embora tenha criado muitos discípulos, alunos, etc., ele nunca fez grandes equipes de trabalho, ele tinha uma grande influência, mas não criava grandes grupos de trabalho, institutos, centros, etc., ele era um pregador, com uma certa eficácia e com um certo alcance político, marcou uma época, mas para responder muito concretamente aqui, tem uma convergência que precisa ser bem modulada. Isso aqui é a última coisa que eu queria te dizer, Eduardo Pieretti. Pieretti, né? Isso é italiano. E tem que ser bem modulada. O Florestan sabe da supra-exploração, o Florestan sabe da dupla transferência de valor, ele sabe disso, ele teoriza sobre o imperialismo, ele sabe o tema do mercado interno, ele sabe o tema da América Latina, ele sabe o tema da revolução, do socialismo, e ele tematiza todos esses temas. Mas ele nunca quis se inscrever na teoria marxista da independência, porque essa tinha uma determinada paternidade, que vinha da política operária naturalmente. Mas tem uma convergência que, à luz dos principais trabalhos do Florestan, a gente pode interpretar e verificar que aí está. Agora, é claro, eu estou até aqui, o último trabalho grande do Florestan é esse aqui. Esse aqui é o último trabalho do Florestan. Aqui ele tematiza o que eu chamo de o conceito de revolução democrática. E ele justifica, antes de que exista, aqui o conceito de revolução democrática de Hugo Chávez na Venezuela. Você vê, essa sociologia paulista, que não pode nem ver falar da América Latina, Hugo Chávez, então menos ainda, tinha que ajoelhar no milho. Ler o Florestan em Nova República e entender o conceito de revolução democrática que está ali. Que não é um conceito liberalzinho, não é revolução democrática, essas bobares. Não, o conceito em que é a emergência das massas na política. Que é a definição do Lenin, do Marx, do Trotsky, dos grandes russos, europeus, etc. sobre isso. Então, acho que você pode buscar, mas eu te insisto. Como modular, percebe? E, claro, o Florestan perdeu todas as batalhas. Dentro do PT também. Eu estava aqui, o PT em movimento. Aqui era o Congresso. Todas as advertências do Florestan se cumpriram. Porque, tal como o Marino e o Tantor Ivani, nunca se iludiram com o petismo. Aliás, diziam desde sempre. Também o Agostinho Cueva e um conjunto dos grandes sociólogos latino-americanos que conheciam o Brasil. Mas isso aí não vai dar em absolutamente nada. E faziam críticas ácidas e tem documentos que tem que ser analisado. Muito bem, meus camaradas. Então, Maico, a gente fechou aí, né? O Rafael Oliveira, que é a última, são três. Gostaria de saber qual é o entendimento que o professor Nildo possui sobre as veias abertas da América Latina, porque ele não a colocou como bibliografia, ou pelo menos citou em aula. Meu camarada Rafael Oliveira. Provavelmente hoje eu vou tomar um vinho com o professor Rampinelli. Se eu chegar lá e disser que as veias abertas da América Latina é um livro que não tem tanta importância, ele já nem me serve mais vinho. Por quê? Porque o professor Rampinelli, a Júlia está rindo, ele é um devoto desse livro. E esse livro tem importância, eu quero te dizer, Rafael Oliveira, agora com a maior seriedade. Esse livro tem uma importância na história literária e na história, na batalha das ideias da América Latina. Ele é um dos livros mais traduzidos da América Latina, mais vendidos, que marcou uma época, e eu diria, a propósito do Rafael, que segue tendo vitalidade. Por quê? Onde é que está o segredo? Primeiro, esse nome às veias abertas da América Latina, o Gregório Seltzer, que é esse aqui, que escreveu esse livrinho aqui, o Gregório Seltzer, El Pequenhe Recitoloco de Sandino. Aliás, o Gregório Seltzer tem esse livrinho aqui, que agora eu achei em português aqui. Sandino. Ah, não. Isso aqui está em espanhol, mas tem um em português, o livro do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha encontrado. Está aqui, olha. Olha aqui. Isso aqui está em português, coleção Global Editora. Olha só. Sandino. General de Homens Livres. É uma beleza. Isso é um livrinho aqui que tu lê no metrô, no ônibus. Isso aqui. Gregório Seltzer, General de Homens... Sandino, General de Homens Livres. Isso aqui saiu no Brasil. Sabe em que ano? Isso aqui foi publicado. Onde é que está aqui? Onde é que está a data disso aqui? Não tem data. Ah, 1979, hein? Olha que interessante. 79. Agosto de 79. Um mês depois de julho de 1979. Sabe o que significa? Que Sandino chegou ao poder na Nicarágua com a Revolução Sandinista. Julho de 79 saiu. Olha aqui, ó. Depois. E eu comprei esse livro. Fui lendo na época e etc. E eu não sabia quem era Gregório Seltzer. Depois o Gregório Seltzer, aí foi até professor do Rampinelli. E ele conta lá que o título, às vezes a besta da América Latina, é do Gregório Seltzer, que o... Como é que chama? Ai, meu Deus. Esse é Alzheimer. O Eduardo Galeano tomou. E o Eduardo Galeano tomou. Não é robô, plagiou, não. O Eduardo Galeano era um atento escuta. Ele ficava pegando de todo mundo. Aquele livro sintetiza grande parte das ciências sociais latino-americanas na forma de uma história agradável, quase literária, que você vai lendo, vai pegando elementos históricos, da cultura, teóricos, que ele traduziu numa linguagem fácil. Então, eu diria que ele é um bom livro para... Um bom livro para você começar um estudo da América Latina. Agora, não pode, Rafael, supor que aquele livro é um... Um livro de teoria. Ele não é um livro de teoria. Ele é um livro bom. Muito bom para usar, por exemplo, no segundo grau, já no primeiro grau, já vai dando para... Já vai dando para a rapaziada. Já vai dando para todo mundo indo ler as Reis Abertas da América Latina. É um bom livro ainda. Ele continua sendo um bom livro, porque ele recupera questões muito importantes, como o tema da cultura própria, da cultura popular, do imperialismo, das classes locais, do heroísmo, de um conjunto de situações na América Latina que continuam vigentes, são parte da nossa história, da nossa Constituição. Mesmo que você que está aí me assistindo não reconheça como tal. Você acha um austríaco, você acha um italiano, um europeu, etc. É um latino-americano. Nasceu aqui, está metido aqui. Você pode ter duas origens, tal como o Euricus, é um esquema árabe-português, como o outro, como o Pieretti é um italiano, como o Rampnelli é um italiano, ou como a minha filha Wolfi é alemão. Mas, concretamente, somos todos latino-americanos, estamos metidos aqui, pensam igual, comem feijão e gostam do carnaval e se comportam de um jeito e têm uma concepção e estão submetidos às estruturas da economia, da política, do Estado, das classes, da ideologia, na mesma situação. Não adianta o cara se achar. Então, aquele livro, eu diria, que continua sendo bom. Continua sendo bom, vale a pena você ler. Mas ele não é um livro de teoria, é um livro de introdução, que coloca sangue nos olhos, te desperta para temas, mas depois te empurra para a vida. Então, eu, Rafael, faço aqui uma homenagem que o Rampnelli sempre elogia muito, dava para os alunos e discutia. E eu acho que é um livro que o segue vigente. Depois, o próprio Eduardo Galeano foi mudando de posição, se aproximou de uma da Espanha em 1492, e foi aliviando e ficou mais lúdico do que aquele livro. E tem entrevistas dele aí que você pode pegar no YouTube. Inclusive, há uns meses atrás, eu vi uma entrevista dele, ele falando desse livro. Falando assim, olha, aquele livro marcou a época, foi importante, etc. Mas ele mesmo mudou a perspectiva, como você pode ver, nas obras posteriores. E também é difícil fazer aquele livro, como eu estou te dizendo, ele precisava entrar em temas de teoria, mas ele era uma espécie de jornalista, um crítico da cultura, um atento observador da cena latino-americana. Ele não era um sociólogo, no estrito termo, ele não era um marxista. Nunca se reivindicou? Se reivindicou como um livro pensador, do lado latino-americano, da cultura uruguaia, porque ele estava no grupo de Mártia, aquele jornal, ele estava lá com Mário Benedetti, com vários lá, ele, Mário Benedetti, todo um grupo de Mártia, que é um jornal que tem uma grande repercussão na América Latina, na história do jornalismo. Então, Rafael, espero que tenha te respondido, eu não cito, mas já estou citando aqui. Vale a pena. Valeu, Maicon. Então, agora o Maicon Tirona, vamos começar aqui. Ah, essa exposição de hoje é uma exposição sobre o nacionalismo revolucionário e o nacionalismo burguês. Aliás, nacionalismo burguês e nacionalismo revolucionário. Então, o que eu quero dizer aqui? Um, tentarei expor, fazer essa exposição em uma hora, mas eu acho que vai demorar um pouquinho mais. O nacionalismo é um tema muito vasto. Muito vasto. Eu vou dar um enfoque aqui muito particular. Segundo, como todos os temas, o nacionalismo, ele é, por si só, um tema absolutamente explosivo. Agora, nós fomos pegos de calça na mão. Por quê? Porque aqui na América Latina, e sobretudo nos países centrais, já há mais tempo, nos países europeus, mas aqui no Brasil, inclusive, emergiu, de maneira muito clara, uma direita nacionalista, que vocês podem ver nessa figura proto-fascista que é o presidente da república. Emergiu um nacionalismo de direita. E o que há de surpreendente nisso? De surpreendente nisso é o fato que a esquerda estava completamente despreparada para enfrentar essa parada. Essa que é a questão política, vamos chamar assim. Eu vou logo sair dela porque eu quero entrar nos temas essenciais. Mas o ponto é que emergiu uma direita nacionalista, e um nacionalismo muito desbotado, eu vou qualificá-lo no final depois, mas um nacionalismo de direita que já estava pulsando entre nós há mais tempo. Há muito mais tempo. Você poderia ver um nacionalista não revolucionário que era, por exemplo, uma figura que teve grande apelo eleitoral no Brasil e em São Paulo, o Enéas. O Enéas era um nacionalista, fazia crítica muito contundente em vários aspectos, conhecia a história brasileira, enfrentava os temas da ciência, da política, etc., e era um sujeito doutrinariamente de direita, no sentido que queria aqui um capitalismo. Quer ver um outro sujeito que era um nacionalista e não era um socialista? Era o físico. Meu amigo, amigo do Gilberto Vasconcelos, o Bautista Vidal. O Bautista Vidal não era um socialista, o criador do pró-álcool no Brasil, físico, nuclear, formado nos Estados Unidos, mas era um nacionalismo. Claro, no caso do Bautista Vidal era um nacionalismo humanista, muito influenciado por Ortega e Gasset, o filósofo espanhol, humanista profundo, que o Bautista tinha grande apreço, grande admiração, era grande leitor. Então era um humanista, um sujeito muito preocupado com o Brasil, com a possibilidade de grandeza que o Brasil poderia ter. Mas é claro que o Bautista não era um socialista, não era um marxista, nem muito menos. Eu estou dando aqui para esse antecedente imediato para mostrar que essa situação que nos encontramos aqui com uma direita supostamente nacionalista e uma esquerda que não só ignora a história nacional, que não tem apreço pela história nacional e que se declara surpreendentemente cosmopolita, bocó, que não quer enfrentar o problema do nacionalismo como um tema da mais alta importância da economia, na política, na cultura e no Estado. Se não enfrentar isso, não temos como derrotar a direita brasileira. E não temos como colocar, como fazer o Brasil, um país soberano, socialista, um Brasil que pode cumprir uma função no mundo contemporâneo com uma força extraordinária. Não que a Guatemala não possa fazer, o Paraguai não possa fazer. observa em Cuba. Olha Cuba que está enfrentando o tema da vacina com a soberana, que é a vacina deles. Eles dão lições que todo esse cerco econômico, político e midiático condena. Ninguém sabe nada do que está acontecendo lá em Cuba. Não sabe dos avanços científicos, das condições sociais. Ignora, 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 ignora profundamente. É uma violência que, inclusive, ambos os setores de esquerda contribuem. contribuem. Eu digo claramente, o movimento negro no Brasil tem que aprender com a questão racial cubana. Mas os cientistas brasileiros têm que se debruçar sobre como é que os cubanos enfrentaram o tema do coronavírus, que é a explicitação da dependência científica e tecnológica brasileira em carne viva, e os cubanos estão dando resposta. Como é que os cubanos estão agora unificando a moeda e as instituições culturais, políticas, sociais, o exército, a cultura, as editoras, a economia, tudo o que eles estão fazendo. E eles são nacionalistas, eles são martianos, de José Martí. Então, veja, nós estamos diante desse problema. Uma esquerda que se declara cosmopolita, que eu chamo de bocó, em geral, ignorante sobre a cultura brasileira, e uma direita que se pavoneia como se soubesse. Percebe? Se eu achar aqui, eu estava vendo hoje, não sei onde é que eu coloquei aqui. Esse aqui, vou tirar aqui. Se isso aqui tudo não cair, tira aqui. Pega esse livrinho aqui de baixo, filha. Esse aí. Olha aí, caiu aqui, mas vamos lá. Já aceitamos aqui. Ah, não, não está aqui. Onde é que está? Não achei aqui, mas daqui um pouco eu acho, e eu vou mostrar para vocês aqui. A direita fica estudando o Brasil e fica dando uma de direita. Agora mesmo, estou lendo o livro do Antônio Rizério, Em Busca da Nação. É o antropólogo baiano que está tematizando a nação, percebe? E o espírito vira-lata do Janete está tematizando a nação. Mas eles estão aqui para adaptar o Brasil à subserviência aos Estados Unidos e ao imperialismo, embora detonando muitas coisas dos Estados Unidos. é uma prostração completa que eles liram. Mas eles estão produzindo, mas eles estão estudando o Brasil. Entendeu? Todos eles, os economistas, todos eles. E a esquerda cada vez mais cosmopolita, mais bocó, sem entender o que está acontecendo. No Brasil, sem ser dona da nossa cultura, percebe? Não é só Lima Barreto, que eu reclamo sempre, e os nossos escritores, e o Glauber, eu estou falando de todos eles. Entender Silvio Romero, entender Tobias Barreto, entender, não Lima Barreto, entender Tobias Barreto, a filosofia, entender todo esse, ler que essa semana estava lendo aí Bonifácio, Bonifácio de Andrade, lendo as circunstâncias desse sujeito que é considerado patriarca da independência, por quê? Por que não? Por que as limitações? Quais são os avanços? Então o sujeito tem que mergulhar, mas isso é outra coisa. Então esse é o ponto de partida. O nacionalismo está em disputa. E as classes populares, que são nacionais, as classes populares são nacionais, na ausência de um movimento comunista internacional que nós não temos, que não existe nesse mundo, as revoluções são todas nacionais. Mas já quando existia o movimento comunista internacional, eles tematizavam esse tema, esse problema, questão nacional. Então esse é o nosso embrólio. Nós não temos um movimento comunista internacional e nós temos então movimentos revolucionários nacionais. Agora nós temos uma ofensiva nacionalista à direita que aparece nos Estados Unidos com o Trump. Aí o pessoal fica babando em casa contra o Trump e não entende o Trump. Aí vem aqueles caras lá ocupar o Congresso, o Capitólio, lá nos Estados Unidos, e não entende qual é que elas acham que são terraplanistas, ignorantes, porque o sujeito vai lá com aquele chifre, aquela guampa. Isso é uma bobagem. Tem que entender a raiz daquele movimento. Como é que aquilo é a apropriação de um nacionalismo que tem profundas raízes dentro dos Estados Unidos, como tem na França, como tem na Alemanha, como tem na Turquia, como tem no Brasil. Mas o pessoal acha que aqui não. Então não tem matiza. Por isso que eu coloco essa aula aqui e quero apresentar algumas hipóteses. É claro, primeira delas, na origem o nacionalismo é burguês. Anota aí. Na origem o nacionalismo é burguês. Por quê? Porque é a emergência do Estado-nação no sistema capitalista. a emergência do Estado-nação colocou as classes dentro de uma perspectiva nacional. Em primeiro lugar, na França. Claro que ela sabia, como mostrou Napoleão, que ela tinha que ser cosmopolita, que para vencer a burguesia na França teria que vencer na Europa. E botou o Dom Pedro para correr de lá. Eles vieram para cá em 1808, chegaram aqui com 10 mil portugas. Percebe? Como é que tem que ser? Então ela sabe que é mundial, mas ela teve que se afirmar como poder. no Estado-nação. A Inglaterra um pouco antes, com o Cromwell, etc., a Revolução Francesa. Tudo isso são as revoluções burguesas e a conformação do Estado-nacional. E esse Estado-nacional estava plasmado por um nacionalismo que era de origem burguesa e que era precisamente expressão do domínio econômico, político, ideológico e cultural das classes dominantes, da burguesia. Então o nacionalismo nasce burguês. agora, aí acabou a novela? Não, aí começa. essa é a introdução. Essa é a introdução do tema. O nacionalismo é, portanto, um produto das revoluções burguesas. Agora, desde lá, ele tem uma alma gêmea. Por quê? Porque as revoluções burguesas não ocorreriam sem uma imensa participação dos trabalhadores, dos camponeses e dos operários, cuja expressão mais acabada no mundo é a Comuna de Paris. Todo mundo já sabe. que, aliás, tem que começar a estudar porque ela vai estar fazendo aniversário. Bom, a Júlia Herêndia vai ter que ler alguma coisinha aí, né? Sobre a Comuna de Paris, para esquentar o clima. Então, veja, e também porque é bonito, é lindo demais, né? A história da Comuna, como ela emerge, a trama que a sustenta, como ela fracassa, como ela para diante do banco da França e da moeda, que o Engels mostra como aquilo foi um erro capital, como ela foi heróica, e como não existe, ao contrário do que pensa Keynes, uma burguesia educada no mundo, porque a burguesia foi lá e massacrou mulheres, crianças, homens velhos, mas no sangue, liquidou, não tem... O exercício do poder não é uma conversinha, mole, e nem eleição para deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da república. O exercício do poder é o poder da classe e é o tema da luta política, da repressão, da guerra, do domínio, do... Não é brincadeira. Então, quem quiser tematizar o poder, ainda vamos ter que discutir mais adiante, é isso. Então, ele é produto das revoluções burguesas. E esse nacionalismo com o impulso das massas. Por quê? Porque para o final daquele absolutismo feudal, só era possível aquela revolução burguesa com a participação das massas. É claro que a burguesia prometeu o céu para as massas, prometeu o trabalho livre, acabou a servidão feudal, por exemplo, e agora o trabalhador é livre para vender sua força de trabalho para o patrão que ele quiser, para o capitalista que ele quiser. Acabou a servidão feudal? Acabou. E veio o reino da liberdade? Não, não veio o reino da liberdade, ele vai ter agora que vender sua força de trabalho. Era melhor que antes? É diferente do que antes. É diferente. E se abriu uma história, que é a história de avanço do capitalismo, e que, portanto, molda esse Estado-nação. Essa é uma construção que eu estou colocando aqui, basicamente europeia, que é essa longa desagregação do século XII, XIII, XIV, XV, XVI do sistema feudal europeu, da qual emerge, desse útero emerge o Estado-nação. Eu não estou falando aqui da China, eu estou ignorando aqui a história do Japão, é claro que a gente sabe que a Alemanha foi muito tardia na Europa, e eu não estou falando também do Estado-nação nos Estados Unidos com a independência em 1776 das treze colônias. Mas essa é a origem. Agora, as classes subalternas, as classes proletas, o proletariado urbano e rural, já estavam ali metidos na Revolução Burguesa, querendo buscar seu quinhão. E é claro que foram decisivas para enterrar a velha ordem e também fracassaram no sentido que se submeteram a um controle, uma hegemonia, um conjunto de forças que implementou o sistema capitalista e o Estado-nação. E o nacionalismo, então, se fez burguês. Agora, ele era o nacionalismo que a classe dominante, a burguesia, colocava como um nacionalismo universal, pertencente a todos. A igualdade, agora, entre os franceses, estava garantida pelos tribunais, pela justiça, a igualdade jurídica formal. Agora, entre o capitalista e o burguês, entre o cidadão e o burguês, havia, naturalmente, na medida em que vai se desenvolvendo essa sociedade classista, uma diferença cada vez mais abissal. e o poder, a centralização, a concentração do capital, o fortalecimento do Estado, o monopólio da violência, a burguesia, o Estado como o Comitê de Negócios da burguesia. E, portanto, ele é um Estado nacional que atende, em primeiro lugar, os interesses burguês e, na medida do possível, das demais classes. E a burguesia, então, começa a vocalizar um discurso que é universalizante. O seu projeto é o projeto da nação francesa. e a nação francesa atende todos os franceses. Percebe a trama? Mas tem algo aí que não está resolvido, que é o problema da imensa desigualdade e da condição entre o capitalista e o trabalhador. Esse é um capítulo para vocês irem buscar, etc., que mostra que ficou uma grande pendência aí. É claro, já tinha uma outra pendência tremenda, essa afirmação da liberdade, da igualdade e fraternidade no país central não podia se espraiar para o mundo, exceto como promessa. Eu vou falar aqui depois de um caso muito concreto disso, que é precisamente o fato de que da Revolução do Haiti, os jacobinos negros, que eu não sei agora onde é que está aqui. Está aqui. Agora ficou aqui embaixo. Mas é o livro Os Jacobinos Negros. Pega aqui. Pega esse aqui. Os Jacobinos Negros, esse livro aqui, do Serio James, que é um trotiquista extraordinário, maravilhoso. 1804, o Igualdade, Liberdade e Fraternidade, cantado na Europa, não pode se estender já aqui. Já não podia ter o caráter universalizante que a burguesia dava para o mundo. A feição burguesa do mundo, baseado no lema de igualdade, fraternidade e liberdade, liberdade, igualdade e fraternidade, não poderia ser aplicado na colônia do Haiti. Então, veja que esse universalismo burguês que contempla as classes no interior da França e molda as de um nacionalismo galo, do nacionalismo francês, já não poderia ser universal. Já se enfrentaria com dois problemas, a desigualdade de classe dentro da França, todos são franceses, todos são cidadãos, mas são desiguais, já aparece um problema, esse nacionalismo não consegue dar conta desse tema, como menos ainda quando se expande na periferia e para todo o sistema colonial. Não tem como fazer. Na França, vocês sabem, a França, de Napoleão, afundou na violência o heroísmo de Tosandre Louverture e de Jean-Jacques de Salines, que fizeram a Revolução Haitiana de 1804, uma revolução dos escravos haitianos que se libertam e fazem um Haiti livre e a potência francesa depois condena eles a 200 anos de solidão tal como estão agora. É uma violência brutal, não tem conversa. então aquela promessa do nacionalismo francês de ser um nacionalismo humanista e etc e tal, ele fica restringido à França. Ele fica restringido à França. Agora, esse tema do nacionalismo não é que ele reaparece nas... Ele é constitutivo do projeto burguês desde suas origens e não pode ser abandonado jamais. Não tem como ser abandonado. Ele não pode ser abandonado. Ele é constitutivo da dominação ideológica, política, burguesa dentro da França. Como é dentro dos Estados Unidos, como é dentro da Alemanha, dentro do Japão, como é na China. Como em larga medida também é um instrumento de defesa extraordinário dos cubanos, que discutem a cubanidade, José Martí, seus autores. Fidel sempre se declarou, olha, depois de uns tempos Fidel sempre dizia eu sou antes de tudo um martiano. José Martí, um grande pensador dessas obras completas que vocês podem acessar aí, esse grande pensador, jornalista, pedagogo, fez de tudo José Martí. Extraordinário escritor, um estilo literário muito lindo. Então, o tema do nacionalismo é constitutivo da luta política. E eu repito, ele se expressa em primeiro lugar como um nacionalismo burguês. Na periferia capitalista aparece um problema adicional. nacional. A nação será uma nação inconclusa, razão pela qual o nacionalismo burguês não pode cumprir cada uma de suas promessas. Liberdade, igualdade e fraternidade. Não pode. Não tem como cumprir. Num país dependente periférico, não tem como deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Maicon. Não tem como ele resolver esse drama. O projeto burguês, o projeto burguês nacionalista, não é que ele é um nacionalismo de direito, uma ideologia, uma forma de alienação, ele não pode contemplar a sua promessa de direitos para todos. nem para os países centrais e muito menos na periferia. Por quê? Porque a nação aqui, ela vai ser uma nação inconclusa nas suas dezenas de manifestações. Então, aqui nós já temos duas grandes determinações para o nacionalismo. O nacionalismo é a relação entre Estado e classe social, as contradições e antagonismos inerentes dessa relação e também do sistema centro-periferia. Quando se analisa o nacionalismo, tem que se analisar essas duas coisas, Estado e classe social, sobretudo nos países centrais, que é um nacionalismo agressivo, é um nacionalismo que molda o imperialismo como uma força extraordinária. e na periferia capitalista pelo fato das nações serem inconclusas, o nacionalismo burguês não pode cumprir as suas promessas. Quais promessas? Primeiro, a promessa de soberania efetiva. Veja, aqui no Brasil agora, com essa pandemia, o desastre, o caráter criminoso, tudo que vocês quiserem acreditar, ao governo de Bolsonaro, exibiu o fato de que nós não produzimos, não só não produzimos a vacina, nós certificamos a vacina, não é? Nós não produzimos a vacina, a dependência científica e tecnológica completa, até os EPIs, até os respiradores, se colocar tudo made, made de algum lugar, made in China, made in United States, o tempo inteiro é isso. Então, a dependência científica aparece em tudo, nesse computador, nos carros, na indústria automobilística, veja o chororô, essa semana, as lágrimas que estão sendo derramadas, eu estou tossindo aqui, não é porque eu estou falando muito alto na pia, vai condicionado, mas se eu desligar o muro de calor. Então, veja, a Ford sai daqui, já anunciando, e outras devem seguir o mesmo caminho, o que que acontece? Ela é uma montadora, é autopartes, vem tudo de fora, a parte feita aqui é cada vez menor, isso aparece na vacina, na indústria automobilística, nos computadores, na vida cotidiana, nós não produzimos ciência, nem tecnologia, então, a promessa de um Estado soberano não se cumpre nas coisas mais imediatas da vida, e não se cumpre, nem que não todo, ninguém é cidadão, a maioria não é, como não se cumpre nas questões mais banais, ou mais estratégicas, como, por exemplo, da ciência e tecnologia, não se cumpre pelo fato de não ter uma cultura popular exuberante, que está toda hora brigando para se afirmar, e isso, quem fez a pergunta sobre, às vezes, a Besta América Latina vai entender, para afirmar uma cultura nacional popular, que é de todo incompatível com a cultura dominante, da classe dominante, que é uma cultura que incorpora Hollywood, tudo o lixo que está aí na Globo, nessas televisões, na CNN, a forma do jornalismo, a estética, o conteúdo, tudo o que vocês imaginarem. Então, na periferia capitalista tem esse problema adicional, então, duas determinações, Estado e classe social, imperialismo e país periférico, centro e periferia. É aí que se matiza, com isso se matiza o nacionalismo. Então, o nacionalismo não é um apelo às virtudes nacionais em abstrato, elas têm que estar plasmadas, articuladas, vamos chamar assim por essa dupla determinação. A análise entre Estado e classe social e, segundo lugar, centro e periferia, imperialismo e país periférico, entre nação dominante e nação opressora. Oprimida. É aí que tem que ser colocada. E, claro, na periferia capitalista ocorre algo muito, muito importante. A promessa do nacionalismo burguês nunca se cumpre. Eu dizia, na soberania, na justiça social, na igualdade, na fraternidade, onde se buscar. Aqui, o que está exaltado é a cultura do nacionalismo a favor da classe dominante, abertamente. E aí, sim, com uma grande carga ideológica. claro, quando as classes subalternas não reivindicam um projeto revolucionário, e aqui não é um projeto nacional, eu sempre oponho o projeto nacional que os keynesianos querem, que o Ciro Gomes fala, etc., eu coloco o nacionalismo revolucionário. Até que meu amigo Requião fala de um projeto nacional, desenvolvimentista, etc., eu digo, nada disso. Os economistas, os keynesianos, tem uns aí que estão com a ideia de uma revolução industrial brasileira, isso tudo, para mim, não tem menor importância, não tem menor sustento. Aqui eu estou falando do nacionalismo revolucionário, que significa as classes subalternas, não contempladas pelo projeto mutilado de nação que lhe fez uma promessa e não cumpriu, de dar cultura, saúde, educação, independência tecnológica, científica, domínio do território, tudo que vocês imaginarem, tudo que as nações metropolitanas possuem, e possuem porque tem essa relação de dominação, esse nacionalismo precisa ser incorporado pelas massas aqui. Elas precisam, no dizer de Marx, do Manifesto Comunista e um conjunto de outros textos, tem que se fazer poder nacional para lutarem pela sua auto-emancipação. Para abrir as portas do socialismo, tem que se fazer poder nacional, nacional. Então, aí já aparece um tema da mais alta importância. Quer dizer, esse nacionalismo da burguesia fala pela nação, fala em nome da nação, mas ele não consegue, especialmente na periferia capitalista, contemplar os interesses das classes subalternas. Como vocês estão vendo nos períodos de crise, nem mesmo nos países centrais. E é nesse período que a luta de classe se incrementa. Lá nos Estados Unidos tem uma aceleração da luta de classe, muito evidente. Você pode pegar o Trump como bagunceiro, etc. Não, aquilo é a expressão do acerramento da luta de classe dentro dos Estados Unidos, o desgaste do sistema político como consequência e as formas de dominação que terão que mudar, já estão em mudança. Isso é muito importante. Já aqui, então, para nós, na periferia capitalista, o nacionalismo tem que ser revolucionário porque ele já alinhava, ele indica o tema de que para resolver o problema na ação tocamos diretamente no problema das classes sociais e se coloca, então, o tema da luta de classe, de imediato, como ponto de partida e o tema da supressão das classes sociais e, portanto, da derrota da burguesia. Então, se coloca aqui não como um artifício doutrinário, não, não, as massas começam a perceber que a nação só se realiza contra o interesse burguês e contra o nacionalismo burguês, porque o nacionalismo burguês tem a nação como mercadoria, ele não pode se afiançar como nacionalismo de natureza popular, exceto de maneira caricatural e em questões secundárias. No fundo, vocês podem se perguntar qual é o governo de direita no Brasil e agora, no caso do governo do Bolsonaro, que pode falar em nacionalismo, mas vocês podem perguntar, qual é o governo progressista aqui que pode falar em nacionalismo? Nenhum. O Lula falava, a autoestima do brasileiro, não, eu não quero saber da autoestima, eu quero saber como é que está o sistema de patentes. A autoestima, eu quero saber como é que está a internacionalização da produção, que foi crescendo. A autoestima brasileira e o nacionalismo brasileiro e os caras estão vendendo as terras nacionais, já estão aprovando um projeto para liberalizar a venda de terras. O país vira uma grande mercadoria e o nacionalismo burgueso vai ficando cada vez mais um discurso vazio de conteúdo que tem que ser preenchido com alguma coisa. Aí a luta política, a ideologia, aí um conjunto de outras questões. Mas para as classes subalternas, para fundamentar o nacionalismo revolucionário, ela já coloca que a disputa pela nação é a disputa pela classe em si mesma. Ela vai ter que se afirmar como poder revolucionário e vai ter que suprimir as relações capitalistas de produção, o Estado burguês e derrotar a burguesia. Ela vai ter que se fazer poder nacional, classe nacional. E por que está assim? Porque nós não temos um movimento comunista internacional e porque a crise do sistema global teria que despertar forças nos países centrais, eu vou discutir isso como ocorreu no movimento comunista internacional, com muito mais força que nós não temos hoje. E não estão colocados. Não é que não possam se apresentar. Nós estamos no meio de uma crise cíclica gigantesca que está colocando o tema da nação e as classes subalternas têm que se apropriar disso e a esquerda tem que se apropriar disso. Então, não é possível condenar aqui todo o nacionalismo como de direita e como se ele fosse cativo exclusivamente da direita. Não é. Os governos como esse de Bolsonaro estão cada vez mais sem ter que entregar sobre a questão nacional. Ao contrário, é a internacionalização mais completa, é o entreguismo mais abjeto e é a incapacidade de manter soberania sobre qualquer coisa. Não é? Então, veja, essa questão nacional é uma questão nacional na periferia inconclusa. E é aí que aquele binômetro Estado e classe social, imperialismo e país periférico assume uma feição dramática mais lúcida, capaz de informar esse nacionalismo revolucionário, que vai ter que se enfrentar com esse nacionalismo de direita, colocando as questões essenciais, não só no terreno da cultura, da economia, da política e do Estado. Isso que, em alguma medida, Cuba já faz hoje a partir de 1959. O segundo aspecto que eu queria trazer aqui para a reflexão de vocês, que são pontos para vocês ir desdobrando, estudando, etc. é o tema e até separei uma bibliografia aqui que eu vou mostrar, é o tema do marxismo e o nacionalismo. Isso também quer dizer para vocês que tem rios de livros escritos sobre esse tema. Desde os povos sem história até o tema das nacionalidades, que é um tema que está muito preso pela questão europeia, porque o movimento comunista nasce na Europa, com a Associação Internacional dos Trabalhadores, dirigida por Marx, naturalmente, com a segunda internacional, em que a grande figura, creio, era Kalkautsky, e a terceira internacional, que a grande figura, naturalmente, é Lenin e os protagonistas da Revolução Russa. Então, mas tem uma quantidade imensa de trabalho sobre o tema do nacionalismo. E o marxismo e o nacionalismo, eu queria mencionar aqui, dentro desse aspecto, três outros elementos. O que sustenta uma reflexão sobre o nacionalismo é o que eu chamaria aqui, de maneira genérica, que está também em Polbaran, está em um conjunto de autores, que é a luta pela produção e apropriação de um excedente. O sistema capitalista, ele se articula em escala global, agora cada vez mais evidente. Basta analisar as razões pelas quais a Ford fecha a sua fábrica aqui. É um processo de decisão mundial, e qualquer coisa é em escala global. Então, se coloca aqui para analisar esse tema, a primeira coisa que vocês têm que fazer é observar que a lei do valor funciona em escala global no mundo capitalista, mas ela está falseada pelo Estado Nacional, aquele Estado Nacional burguês, das revoluções burguesas. A lei do valor choca com esse Estado Nacional, porque a burguesia tem um projeto global, que é o sistema capitalista, mas ela atua, e a burguesia periférica em particular, na periferia, e a burguesia estadunidense dentro dos Estados Unidos, e a burguesia germânica dentro da Alemanha, essas burguesias são burguesias nacionais com vocação mundializada. Então, elas têm plantas na China, empresas no Vietnã, aqui na América Latina, no Brasil, na Guatemala, etc. O capital é mundial. O capital não tem pátria, já disse o velho Marx aqui. Mas o que está na base disso que vocês têm que analisar é a vigência da lei do valor em escala global e o Estado Nacional falseando, através de quê? De proteção, de subsídios, de taxas, de impostos, de controles de todas as formas. Há uma burguesia na periferia do mundo. Essa burguesia é muito débil naquilo que importa para a burguesia dos países metropolitanos, mas ela tem força. É ela que regula o Estado Nacional. Regula de maneira mais forte, de acordo com a sua história nacional, ou de maneira mais débil. mais forte em alguns casos, no caso mexicano, por exemplo, com as revoluções da independência do que com o processo de independência brasileiro, que foi, não teve nenhuma guerra, que não teve, o Augusto Cincoeva mostra, né? O Estado Nacional, que vai ser a nossa próxima aula, quando ele nasce das grandes revoluções, o Estado Nacional é mais forte, ele tem bases populares e a existência de uma coesão nacional depende de concessão para as classes trabalhadoras. Quando não tem esses megas conflitos de guerra, o tema da pacificação é mais fácil em favor das classes dominantes. Então, vocês podem verificar a independência argentina, a independência mexicana, as grandes guerras de independência na América Latina, elas deram mais classe, mais poder ao povo, percebe? Do que aqueles países em que esses conflitos não assumiram uma magnitude explícita? O caso clássico é o caso brasileiro, né? O 7 de setembro. Bom, não é que não teve luta, etc., mas tem, né? Os baianos vão sempre reivindicar isso, mas o contexto determina em que medida a classe burguesa aqui e o jogo das classes internas pode ou não administrar com maior ou menor capacidade a produção desse excedente que a lei do valor requer que seja mandado para fora, que as multinacionais mandam para fora, como a Ford mandava para fora, começou a cair a taxa, ela foi embora e como caiu definitivamente, os querencianos acham que é por causa de falta de demanda, não tem nada a ver com isso, isso também, mas não é o essencial. Bom, a grande questão é que aqui se produz uma riqueza com o trabalho daqueles que estão aqui e esse trabalho tem que ser sugado para fora. O controle nacional sobre as vias, as formas, o quando, o como e o quanto depende da força dessa lei do valor e, portanto, depende da força da classe social, da burguesia e do proletariado, que estão em lutas aqui dentro da nação. Mas o que está arbitrando é o funcionamento da lei do valor em escala global. As grandes transformações capitalistas que envolvem sobretudo a China e os Estados Unidos a chamada trilateral, agora com a entrada da China. Era trilateral, o Japão, Europa e Estados Unidos, agora é a China, Europa e os Estados Unidos e, sobretudo, China e os Estados Unidos. Então, essa lei do valor em escala global que regula os preços de tudo, discute o valor, como é que tem que ser produzido, como, quanto, qual é a produtividade, etc., ela vai regular a capacidade dos Estados nacionais reterem uma parte desse excedente. E esse, portanto, é uma característica constitutiva do capitalismo. Esse é o ponto de partida de Marx e é o ponto de partida com o qual nós temos que monitorar o nacionalismo. O nacionalismo vai assumir um caráter mais progressista, mais radical ou menos se ele tiver capacidade de reter esse excedente aqui. Então, o nacionalismo de Bolsonaro, por exemplo, é de entregar absolutamente tudo. não tem nacionalismo algum. É uma ideologia destinada a flertar com algo que ele sabe que o povo tem apreço, mas que ele é incapaz de atender. Da mesma forma que governos progressistas, para se reivindicarem nacionalistas, teriam que dizer o grosso da riqueza que é criada aqui permanece. Isso choca violentamente com os pilares de funcionamento do sistema capitalista. Se a lei do valor corre em escala global, e sobretudo através das multinacionais, agora, dos bancos, etc. E, ao mesmo tempo, o Estado Nacional diz agora que vão começar a reter riqueza, tal como o Jango fez, além de remessa de lucros, que era um reformismo. Como diz o Rui Mauro Marino, o reformismo é a antessala da contra-revolução. Por quê? Porque o reformismo vai e ele não toca nos problemas até o fundo, ele atiça todas as contradições e é incapaz de resolver pela via socialista revolucionária. logo ele abre as condições para a contra-revolução, que vai se impor. É muito claramente estabelecido isso. Nós não tivemos uma ditadura de 21 anos porque teve um golpe parlamentar. Isso é uma coisa de bocó de quinta categoria que eu não posso nem ouvir e menos ainda falar. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que a vitalidade de um governo reformista tem a ver intimamente com a capacidade que ele tem de manter esse excedente sob o controle nacional. É claro que isso implica num pacto de classe interno, mas esse pacto de classe não significa que a classe trabalhadora está zonga, parada, sem se mexer, dormindo, assistindo Flamengo e Goiás segunda-feira. Não. A classe trabalhadora, numa proposta reformista, ela tem que estar em luta também, porque senão ela é liquidada, ela é atropelada. Não tem essa de os bons costumes, a civilização ocidental, cristã e o humanismo, isso aí vai ter tudo conversa mole. Ou a classe trabalhadora tem um ativismo político, sindical, e uma proposta revolucionária, ou ela não consegue nem fazer pactos com a burguesia, que em determinados momentos são possíveis, embora não deva ser esse projeto. Depende da correlação de força, ela tem que fazer pactos e ela tem que envolver isso. Então, esse é o primeiro passo. Segunda advertência, então, primeiro é lei do valor Estado Nacional, e a luta pelo excedente econômico, essa imensa riqueza que todos os países produzem e que não fica sobretudo nos países periféricos. É isso que turbina, é isso que vai aquilatar, é isso que vai monitorar, é isso que vai decidir qual é a característica do nacionalismo. Então, não basta, como queria meu amigo Bautista Vidal, fazer o pró-álcool para sair da dependência do petróleo. Não basta, porque ele simplesmente foi um instrumento importantíssimo do ponto de vista ambiental e um conjunto de outras coisas, do balanço de pagamentos, etc., mas ele segue a indústria automobilística, que no começo nem queria isso. Percebe? A produção dessa riqueza tem que ficar aqui. Por isso que o capital externo é sempre nocivo, sempre nocivo. O capital externo mais tira do que dá, mas todo o esquema ideológico é produzido mostrando que ele traz capital para cá, ele não traz, ele tira. Isso o Adam Smith já explicou na Riqueza das Nações, o Gunder Frank explicou, o Rui Mauro Marini explicou, até a Cepal em alguma medida explicou em algum de seus estudos, de forma muito clara. O capital multinacional, o capital estrangeiro é sempre nocivo, vem aqui para extrair um excedente econômico. E o nacionalismo tem que precisamente, a sua força nasce da capacidade que ele tem de arbitrar. É claro que isso é incompatível com o sistema capitalista, ele diz, toda riqueza fica aqui, toda riqueza fica aqui, vamos expropriar as empresas e vamos tocar o bônus. Mas não é assim que funciona. Eu estou dizendo que a qualidade do nacionalismo está em primeiríssimo lugar em garantir soberania nacional com apropriação do excedente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem um capítulo do marxismo que eu recomendo que vocês estudem, leiam, que está nesse livro aqui, eu tenho nessa edição, está bem acabadinho aqui, mas ele está firme e forte aqui, que é o Império e Colônia escrito sobre Irlanda, escrito Marx e Engels. Esse livro aqui, o Marx e o Engels colocam de maneira muito atinada. Como desempatar o jogo na Inglaterra, onde eles jogavam muita força como berço do socialismo, como projeto socialista, tem que resolver o problema irlandês. Para acabar com o poder dos proprietários de terra na Inglaterra, por exemplo, tinha que fazer a Revolução Nacional inglesa. Então, tem um capítulo que eu estou só chamando a atenção, não posso desenvolver aqui, porque eu tenho mais coisas para falar, que vocês têm que ler, estudar, o tema dos escritos sobre Irlanda do Marx. Muito importante. Também os escritos sobre o colonialismo, já falei na outra aula, sobre o colonialismo do Marx e do Engels, que são uma seleção muito estendida de textos deles, e agora tem aí a Collect Works, todo o pessoal que lê inglês pode acessar também, mas busquem o capítulo sobre Irlanda para chegar à conclusão de um ponto importantíssimo que é decisivo para a intelectualidade brasileira e para a esquerda brasileira em geral, para a cultura nacional em geral, para mostrar que o Marx e o Engels não têm problema nenhum com o nacionalismo defensivo e a possibilidade de um nacionalismo revolucionário na periferia, e que dialeticamente, como a revolução é mundial, só pode ajudar lá na Inglaterra onde eles estavam se tivesse um desfecho positivo para as classes populares na Irlanda, se os trabalhadores irlandeses se tornassem poder nacional na Irlanda, fazendo uma revolução nacional, aumentando as tarifas, fazendo a reforma agrária, expropriando terras, tirando os ingleses de lá. Está tudo nesses escritos sobre Irlanda. Esse é um segundo aspecto. E, claro, tem muito. Vocês vão ver nas cartas Marx analisando os temas de Viena e os temas da Polônia e os temas da Colônia e um conjunto de temas que vocês vão verificar nas cartas. Aqui, está em português, que é a nova Gazeta Renan do Marx. É um período muito importante da vida do velho. Eles vão discutindo temas da conjuntura, temas da conjuntura, e vão validando a luta de um de alguns povos e impugnando a luta de outros. Então, rigorosamente, aí entra um segundo aspecto que Marx e Engels não vão ter uma posição nacionalista ao estilo que a Irlanda tem direito. Tem povos que eles poderiam dizer que tomara que aqui sejam massacrados. Por quê? Porque aqui avança mais a revolução. Qual a revolução? A Revolução Europeia. A Revolução Europeia. Que vai ser uma tradição que vai ser conservada na Segunda Internacional e que ele vai romper na Terceira Internacional. Então, veja que quando ele está tratando a Irlanda, aqui, em benefício de Marx e Engels, ele está tratando a totalidade. Esse centro e periferia, Inglaterra e Irlanda, não são vistos como antagônicos, mas como complementares do sistema capitalista. E ele está dizendo, olha, para liberar aqui, inclusive o movimento operário aqui na Inglaterra, o cartismo, etc., essa hegemonia conservadora no movimento operário não revolucionário e não socialista, é preciso da revolução lá. Então, veja como as duas coisas estão articuladas. E ele está dizendo, é preciso a completa independência da Irlanda. Veja, dialeticamente articulada, esse capítulo é muito importante. Então, eu recomendo para você o sujeito preconceitoso que diz, Marx era um internacionalista e que não sei o quê. Meu filho, vai ler os textos sobre a Irlanda, os escritos sobre a Irlanda, que estão todos selecionados, eu não sei se tem uma edição em português, eu acho que não, mas tem na coleção passada e presente, e tem muita coisa publicada aí que vocês podem pegar, estudem o capítulo de Irlanda, ele é muito importante, eu não posso me estender aqui mais, né? E o terceiro recado, é claro que Marx e Engels estão pensando numa revolução em escala global, que para eles é a revolução na Europa, é a revolução na Europa, por isso que o Marx vai para a Inglaterra, o ponto mais alto do desenvolvimento capitalista, mas eles têm uma grande atenção para todos os povos da periferia, e na medida que foi possível estudar, eu já mostrei aqui no debate sobre o mundo pré-hispânico, né? Quando Marx se defronta com o tema do despotismo oriental, como ele estudou, por exemplo, o Império Incaico, com as obras do Prescott, estudou as duas, nos escritos de 1853, né? Aqui, sobre o colonialismo, que saiu em 1851, né? Esse texto aqui, ele faz, estão os escritos dele analisando a história da conquista do México e a história da conquista do Peru. Então, eles têm uma ampla visão, mas é claro que eles têm uma concepção que onde está mais avançado, a vanguarda do pensamento revolucionário, socialista, dos trabalhadores, é claro que está no socialismo francês, e é claro que está colocado na Europa, e é claro que ele está esperando que uma crise capitalista devastadora, que finalmente não aconteceu na vida dele, embora ocorreram crises tremendas, pudesse abrir uma onda revolucionária. Tanto Marx como Engels morreram pensando na possibilidade, e Engels, inclusive, morreram pensando em dirigir tropas, porque ele era um especialista militar. Bem, aqui já tem mais uma hora e meia, mas eu tenho muita coisa para dizer. O quarto ponto que eu queria falar, então, é propriamente do debate no interior do marxismo. Você vê que eu estou dando pistas com as quais vocês têm que buscar para eu aterrissar depois na questão aqui da América Latina. O tema aqui é o tema da Internacional Comunista. A Segunda Internacional e o Problema Nacional e Colonial. É aqui, nesses textos, são textos extraordinários. Está aqui o texto, naturalmente, de Estado e Nação, do Renner, de Karl Renner, que é um dos... Era um jurista, um catedrático, um professor, mas, sobretudo, o texto da grande figura da Segunda Internacional, do grande teórico marxista, que era, precisamente, Karl Kautsky, um sujeito de imensa autoridade, que depois, pela pluma de Lenin, se transformaria naquele Kautsky, o renegado. mas o texto que está aqui chama-se A Nacionalidade Moderna e é de 1887, portanto, do século XIX. Esse texto, Karl Kautsky, teoriza aqui para a Segunda Internacional o tema da nação e olha que coisa importantíssima. Vou ler assim, dois ou três, três, que é muito significativo, de como o Movimento Comunista Internacional e o marxismo, já não estou falando mais de Marx e de Engels, mas o marxismo, pela pluma de Karl Kautsky, que era a grande figura, trabalhou o tema da nacionalidade. E ele diz, estou traduzindo aqui, o certo é que, atrás da palavra, da palavrinha nacional, se oculta mais do que um engano. Então, ele vai discutir como é que é isso, como é que os marxistas e a Internacional Comunista têm que trabalhar o tema da nação. Naturalmente, Karl Kautsky é um erudito, escreveu livros extraordinários, a despeito depois Costial Alambrado, ele diz o seguinte, aquilo que eu estava afirmando lá no começo, a forma clássica do Estado moderno é o Estado nacional. Não obstante, as formas clássicas se encontram, de maneira geral, só como tendências e rara vez estão desenvolvidas na sua pureza. E conclui, a formação dos Estados nacionais não chegaram ainda a seu término, nem tampouco das nações mesmas, 1887. Ele na Europa, vocês sabem, a Europa é aquela coxa de retalho, destruição, de império, formação do Estado-nação e ele, de maneira muito aguda, diz, a forma clássica do Estado moderno é o Estado nacional. Não obstante, as formas clássicas se encontram, de maneira geral, só como tendências e rara vez estão desenvolvidas em toda a sua pureza. O que ele está falando? Ele está falando daquela coxa de retalhos que são as nações europeias. e conclui, a formação dos Estados nacionais não chegou ainda, diz ele, em 1887, a seu término, nem tampouco das nações mesmas. E as nações seguem se proliferando. As nações. Tinha Yugoslava e depois saíram outras duas. Tinha Tchecoslováquia e saíram outras duas. E assim é. Nem as nações mesmas. Veja que é aguda a compreensão. Agora, esse aspecto trata até aqui o tema da dependência, muito claramente. Eu estava revisando aqui porque isso aqui eu usei para a minha tese de doutorado. Ele vai dizendo que nas nações, na periferia, as nações modernas se fazem economicamente independentes do exterior e perdem importância proporcionalmente, por exemplo, o mercado interno diante do mercado externo. Ele vai analisando isso aqui. E ele vai colocar o seguinte. Olha, a tarefa do proletariado é... O proletariado já se constitui na atualidade em diversas nações no suporte do desenvolvimento nacional. 1887. A meta do proletariado é a supressão de todas as diferenças de classe. O que ele está dizendo aqui? Olha, o proletariado já se constitui na atualidade em diversas nações no suporte do desenvolvimento nacional. E o que o proletariado tem que fazer? Tem que se constituir em poder nacional. Kautsky aqui está seguindo rigorosamente a mesma posição de Marx. Nesse aspecto. E eu estou chamando a atenção dele porque isso é muito importante. É claro que eles estão pensando nas nações europeias, que é, digamos, a virtude e a limitação da Segunda Internacional. O Lenin, na Terceira Internacional, vai precisamente, com a Revolução Russa, apresentar um tema novo. Uma ruptura com a Segunda Internacional. E vai apresentar o que ele chamou no imperialismo fase superior do capitalismo mundial, do capitalismo, ele vai apresentar uma questão central. Ele diz, olha, não, esse sistema aqui, ele tem os elos débeis. E os elos débeis é a periferia. A Rússia é a periferia. Mas ele analisa o Brasil, a Argentina, ele diz, olha, se eles são países dependentes, não são países semicoloniais, são países dependentes. Está muito claramente colocado aí uma ruptura. E qual é a ruptura? Os povos da periferia não vão esperar a Revolução acontecer no centro. Tal como, heroicamente, essa semana, se cumpriu o aniversário do assassinato da Luxemburgo e Karl Lieberich, estavam esperando a Revolução na Alemanha. Esperando, no sentido não, estavam trabalhando pela Revolução na Alemanha. Como uma forma de avançar na Revolução Russa. Uma forma de avançar na República das... A União das Repúblicas Socialistas da Europa, que era um bordão do Lênin, se não me falem a memória. Então, eles estavam supondo que a grande Revolução Mundial ia acontecer na Europa, nos centros dos países desenvolvidos. E o Lênin colocava muita esperança na Alemanha, por causa, em função do desenvolvimento das forças produtivas na Alemanha. Que se ocorre uma Revolução comunista, socialista na Alemanha, a sorte da Revolução Russa teria sido outra. Aí entra um problema sério que muita gente supõe que o nacionalismo é um elogio ao socialismo em um só país. Não! Meus amigos trotiquistas com quem eu tenho grandes afinidades, grandes debates, e vários deles, o tema do socialismo em um só país afasta muita gente do tema do nacionalismo. Supõe que nós vamos nos iludir. Nós, nacionalistas, marxistas, revolucionários, vamos nos iludir com o tema de uma revolução nacional. E eles ficam sempre com o espelho do socialismo num só país. Na medida em que se frustraram as expectativas de uma revolução comunista na Europa, abriu-se o espaço para a política stalinista e o socialismo num só país. Não, 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 não. A revolução mundial e qualquer governo revolucionário só vai poder enfrentar cabalmente todas as tarefas nacionais se tiver numa perspectiva mundial. Vou dar um exemplo claro. Os cubanos não estão desenvolvendo o homem novo, o homem do socialismo, eles estão lutando para manter as conquistas sociais da revolução. A resposta para os problemas do socialismo e do homem em Cuba não estão mais colocadas em Cuba, ainda que tenham grandes tarefas e grandes problemas lá. Depende da evolução da luta dos trabalhadores no mundo. Os cubanos estão colocados numa jaula de ferro que é a mesma nossa. Não há possibilidade de solucionar temas essenciais nossos aqui, particulares, na América Latina, se não tiver essa transformação global, se isso não estiver em transformação global. Agora, não ficamos de baixo, cruzado, parado, como se Cuba em 59, os cubanos iam ficar parados esperando a crise mundial eclodindo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, para eles saírem nas ruas de Santa Clara e Havana. Eles fizeram a parte dele. 20 anos depois, em 1979, ocorreu na Nicarágua, com a Revolução Sandinista. Os Sandinistas não podiam esperar, viviam sobre o tacão de uma ditadura somozista e o imperialismo atuando, sequestro, morte, assassinato, riqueza concentrada, pobreza, Nicarágua traçalhada, Sandino, general de homens livres, foi lá e os Sandinistas tomaram o poder. É um desastre agora, mas não tira nada do heróico da Revolução Sandinista de 79. Agora, muitas das saídas dos dilemas que colocaram para a Revolução Sandinista, que era não alinhamento internacional, economia mista e pluralismo político, que é muito diferente da Revolução Cubana, só tem saída se tivesse um movimento de massa dentro dos Estados Unidos, capaz de impedir a Operação Irã contra os ataques sistemáticos, a guerra bacteriológica, o bloqueio econômico, o bloqueio político, o bloqueio diplomático, o bloqueio midiático, todos esses bloqueios. Chega uma hora que uma Revolução Nacional não consegue mais avançar. ela não consegue mais avançar. Exceto se tiver uma transformação global. Você faz a parte nacional apostando numa revolução global. Se essa revolução no meio de uma crise não se configura, a revolução vai sofrer retrocessos, como é a linha cubana, como foi a nicaragüense, como é a Revolução Democrática Bolivariana na Venezuela. Não tem como. Agora, isso não tira nem a necessidade, nem o caráter heroico, nem um conjunto de desafios que essa sociedade, no plano nacional, na ausência de um movimento comunista internacional, tem que fazer. Então, as tarefas dos cubanos, na ciência, na tecnologia, no comércio exterior, na reforma monetária, nas políticas públicas, nas convivências, no Estado, no Exército, na cultura, eles continuam tomando medidas todos os dias. e na Venezuela também, e na Nicarágua, com a degeneração completa da Revolução. Mas aquele povo passou por uma experiência que não tem mais saída ali dentro. Isso não quer dizer o seguinte, bom, vamos então com isso compreender todos os equívocos, os erros, as omissões dos governos. Não, vamos fazer a crítica. Mas tem que ter clareza que não tem saída no espaço nacional. Portanto, quando nós estamos discutindo aqui, no terreno do marxismo, a função do nacionalismo revolucionário, nós não queremos confinar a revolução num só país. Porque isso é impossível, não tem como. Aliás, esse é um debate falso nesse sentido. Ele só é verdadeiro quando se discute o tema na Rússia. E na Rússia sob controle de Stalin. E na Rússia, sobretudo, pós a morte em Lênin em 1924. Aí, cabe uma discussão séria sobre isso, que tem problemas específicos que devem ser analisados. Mas isso não é o que nós estamos discutindo aqui. Aqui nós estamos discutindo desde a periferia latino-americana situações completamente diferentes daquela. Quais são os obstáculos aqui? Na parte que eu estou avançando aqui já para uma parte final, quais são os obstáculos que a gente encontra, obstáculos teóricos que a gente encontra para uma reflexão sobre o nacionalismo aqui no Brasil? Em primeiríssimo lugar, eu reviso esses dois, três dias, não sei nem onde é que está aqui, não sei onde é que coloquei. Bom, mas aqui no Brasil, e não é uma tendência só brasileira, aqui era muito forte, mas ela é também, agora estou encontrando aqui algumas coisas, ela é também, deixa eu ficar linda aqui, está tudo organizado, a coisa está aqui, olha aí, fica tudo assim, mas está tudo organizado aqui, isso aqui não está uma anarquia, precisa de um pouco mais de ordem, mas não está uma anarquia completa, está tudo sob controle. aqui no Brasil, o tema do nacionalismo, terminado pela mídia, pelo academicismo dominante, pelos partidos políticos, pela debilidade teórica geral, pela tremenda regressão intelectual que o Brasil sofre, nós, quando se fala em nacionalismo, logo surge o tema, sabe do que? Do populismo, desse livro miserável, do Francisco Wefford, um dos livros mais perversos, mais nefastos, muito representativos da sociologia paulista, muito representativo da sociologia paulista, que tentou aqui esboçar a impugnação do nacional popular e, sobretudo, querendo condenar para sempre o tema do nacionalismo e da temática nacional. E na última parte, ele precisamente, no capítulo 7, atacou nada mais nada menos do que a teoria da dependência. Ele perguntava, teoria da dependência, uma teoria de classe ou uma ideologia nacional? Olha a esperteza do Wefford. Wefford foi secretário-geral do PT durante muito tempo. e depois saiu da secretaria-geral do PT. Ele era secretário-geral do PT. Fernando Henrique vence. Ele se lia do PT e vira secretário de cultura do FHC durante oito anos. Chupa essa manga, meu velho. Você pode dizer, eu ver fora, eu ver... Não. É uma sociologia espiana. É um consenso longamente produzido. Claro que você pode julgá-lo individualmente e merece um julgamento secretário, mas isso não evita a questão de fundo. Teoria da dependência, teoria de classe ou ideologia nacional? A teoria marxista da dependência é uma discussão sobre o fundamento teórico do nacionalismo revolucionário da periferia e vocacionado para o socialismo, porque não tem nenhuma ilusão de que possa ser aqui um pacto de classe em que todas as classes vivem num paraíso. Isso não é possível. E aqui, ele diz o seguinte, o livro do Cardoso e Faleto, que se pode encontrar a tentativa mais ousada de uma combinação entre as relações externas e as relações internas, de tal modo que partes substanciais são dedicadas à análise fecunda sobre muitos aspectos das relações de classe. O que ele está dizendo? O Fernando Henrique Cardoso, naquele livro, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, foi o que mais entendeu as relações de classe e, portanto, a questão nacional. Está aqui. Depois eu fui ver o Reformen, em que ele saiu de circulação, virou um maldito, mas ele escreveu esse livro. Isso aqui, que eu estou dizendo, nem compre, nem leio, nem, é só para... Você nota de pé de página, hein? Dispara, cobiça e fé. Nesse livro aqui, As Origens do Brasil. Aí, ele vai lá, aí eu escrevi, xinguei ele aqui do começo ao final. Tive que gastar meu tempo para ler isso aqui, para mostrar o seguinte, é que ele se defronta contra o caudilho, contra o nacional, contra o mito nacional, liquidando a cultura brasileira, acabando com o tema do imperialismo e dando uma certa brilho cultural para escrever o Brasil como um país dependente periférico na civilização ocidental. Um horror. E esse debate é o que produziu o tema do populismo. O tema do populismo foi uma impugnação acadêmica do status teórico, da importância do marxismo na análise do nacionalismo revolucionário. e tudo que vem... Agora, tem uma coisa pior que está acontecendo, que é uma rapaziada metida progressista querendo resgatar essa categoria, que o meu amigo, mestre, Agostinho Cueva, nesse livro que nós publicamos aqui, Processo de Dominação Política no Equador, na parte final, ele liquida, faz uma discussão teórica, analisando o Velasco, o Velasco, o Velasquismo, no Equador, ele faz uma análise da maior qualidade discutindo o tema do populismo e mostrando numa parte que chama Um Bondi Chamado Populismo, que está na página 235 desse livro, como o uso dessa categoria é um horror está nesse livro aqui do Agostinho, que é um horror, e ele fez uma análise marxista, uma impugnação a partir de março, 18 Brumário, etc., analisando isso, e agora veja o que eu estou vendo, começou a surgir em toda a esquerda latino-americana, o Agostinho Cueva era muito precavido quando disse o Ernesto Lacroix, Larração Populista, e depois dele, a ex-mulher dele, por um populismo de esquerda, a Chantal Mouffe. Você veja, aí eu fui ler esse negócio, isso aqui também não recomendo que vocês leiam, leia o Marx, se dediquem a outras coisas, aí estão reivindicando um populismo de esquerda, e aqui no capítulo 4, a razão populista, já falei em outras aulas para vocês, vai numa degeneração, isso vai caindo, de tal direito, que eu terminei de ler esse negócio, também isso aqui não leio, Nancy Fraser, também não perdo tempo com esse negócio aqui, pelo amor de Deus, se dedica a coisa mais importante, é o que eles chamam de um progressismo liberal, que ela está mostrando como a pauta identitária caiu lá nos Estados Unidos, e ela começou a descobrir a pólvora lá, e eles começam, no fundo, a adotar muito essa coisa aqui, é outro corpo teórico, vem de outra origem, mas acabam mostrando qual é a estratégia que tem que ter nesses países, e em larga medida é um populismo radical, só que essa perspectiva é uma perspectiva que enterra o marxismo e que está destinada em todos os aspectos e em todos os autores a impugnar uma visão de classe sobre a questão nacional, sobre a questão nacional, a visão de classe sobre a questão nacional, porque aqui, quando se fala em nacional, as pessoas imediatamente remetem ao populismo e imediatamente remetem ao tema do pacto de classe, e o que nós estamos vendo? Ao contrário, o tema da nação envolve imediatamente o tema da classe social. Olha, num texto, que eu vejo se eu acho aqui, o tema do populismo, isso, veja, em 2004, o general James Hill, que era, na época, o chefe do comando sul dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, olha, olha a definição do general James Hill, o populismo, esse aqui era o guru, sabe de quem? Da Cristina Kirchner, percebe? O populismo não é uma ameaça, não obstante, a ameaça emerge quando um líder se radicaliza. E aí o general segue, alguns líderes da região, na América Latina, isso ele falava lá em 2004, estão se aproveitando das profundas frustrações derivadas do fracasso das reformas democráticas em fazer chegar os bens e serviços comprometidos. utilizando essas frustrações que se combina com as frustrações causadas pela desigualdade econômica e social, esses, sua visão está boa, estou lendo sem óculos, esses, esses líderes são ao mesmo tempo capazes de reforçar suas posições radicais inflamando o sentimento anti-estadunidense. Então, ele está sugerindo aqui que é quase como se o populismo fosse a antessala do socialismo e de uma posição anti-imperialista. Um governo, tal como a gente viu na América Latina, pode ter posições francamente anti-imperialista ou retoricamente anti-imperialista, só retoricamente. E nós estamos vendo no Brasil, inclusive, o caso do governo que se diz nacionalista para capturar o tema e bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Agora, não... Onde é que está o... Sumiu aqui? Deixa eu achar. Ah, está aqui. Deixa eu colocar dentro do texto do Marcos. Tem uma definição belíssima desse sujeito aqui, do René Zabaleta. O René Zabaleta é um boliviano e agora um grupo de estudantes está terminando de traduzir um livro extraordinário que chama O Poder Dual. E o debate sobre o Poder Dual é um debate sobre o nacionalismo na condição concreta da Bolívia e, aliás, servem uma outra coisa. Nós só podemos discutir o nacionalismo sobre condições concretas. Não pode ser o nacionalismo em abstrato. Tal como a Manalina Albright fala, há o populismo em abstrato. Então, entra a Turquia, o Maduro, o Trump. Mas isso é uma categoria que serve para tudo, não serve para nada. A gente já sabe. O nacionalismo tem que ser observado em cada nação. Quais são as condições concretas da luta de classe nessa nação? Como é que é a conformação do Estado Nacional? Qual a importância desse país na cadeia imperialista? E, trabalhando todos os níveis. E o René Zabaleta, num texto que não está na obra completa dele, que eu só tenho em xerox, que se chama Por que caiu Bolívia? O René Zabaleta, analisando o governo de Torres, que era um governo que a esquerda apoiou, ele diz o seguinte, olha, o nacionalismo sob hegemonia burguesa dá no populismo. E ele vai tipificar o que é populismo. Classificar o que é populismo. O nacionalismo sob hegemonia proletária dá no poder dual, que é o tema da dualidade de poderes, que é a antessala do socialismo. Vou repetir. O nacionalismo sob hegemonia burguesa dá no que ele chamou o populismo. O que é que significa? O controle das classes trabalhadoras sob uma hegemonia burguesa. Não é só conciliação de classe, está sob hegemonia burguesa. O nacionalismo sob controle proletário dá na dualidade de poderes, que foi a experiência concreta da Bolívia. Por isso que nós estamos traduzindo aqui, vamos publicar pela Insular, agora, em março, abril, vai sair, provavelmente, o poder dual do René Zabaleta, tal como vamos publicar o caminho da Revolução Brasileira do Muniz Bandeira. E vários outros vão fazer esse ano. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo isso. essa é a questão. O nacionalismo sob condução operária ele dá na dualidade de poderes, é a antessala da Revolução, é a própria Revolução. E o caso boliviano é um caso exemplar. E eu recomendo, sobretudo, para quem quiser estudar Por que caiu Bolívia? Da Assembleia Popular ao combate de agosto. É um ensaio publicado pelo René Zabaleta, que, lamentavelmente, não está... Eu não sei se tem internet aí, pode pegar em PDF. Se tiver, leiam esse documento, que é uma análise muito importante sobre o governo de Torres, por que ele caiu, por que ele foi destituído por uma ditadura militar, na época que a Bolívia era considerada como o país que mais golpes militares sofria, e por que o nacionalismo sob controle operário, e ele está, sobretudo, pensando na central operária boliviana, que jogou sempre, historicamente, um papel extraordinário na luta política dos trabalhadores bolivianos, como é que essa hegemonia sobre a questão da nação dava na dualidade de poderes e era a antessala da Revolução. O recado está dado, isso é muito importante. E aí tira o debate do populismo de todos esses adjetivos que nós estamos acostumados, autoritário, manipulador, atrasado, cosmético, tudo que vocês imaginarem. Aí, nós temos que evitar tanto essas agitações como o tema do general Hill, lá o chefe do comando sul dos Estados Unidos, que diz, olha, o populismo é perigoso, porque pode ser um líder que radicaliza, ou a apologia do Ernesto Laclau sobre uma razão popular, o capítulo 4 desse livro, e menos ainda da Chantal Muffet, que é por um populismo de esquerda. A esquerda não tem nada que discutir um populismo de esquerda, a esquerda tem que discutir um nacionalismo revolucionário. E aí entra essa questão aí, muito importante, queria fazer algumas considerações sobre o cenário latino-americano aqui. O tema do nacionalismo é uma condição absolutamente indispensável para o avanço do socialismo. Agora, o que é o nacionalismo? Um apelo ao patriotismo em abstrato? Não, não, não. A primeira condição para a gente identificar a força do nacionalismo é ter o domínio da história nacional, é praticar um revisionismo historiográfico permanente, uma revisão da história nacional, tal como os cubanos fizeram sobre a revolução cubana, eu digo os cubanos revolucionários, leitores da história nacional. E o que nós temos hoje no Brasil, no caso brasileiro, é angustiante, uma ignorância gigantesca, muito estendida, muito profunda sobre a história brasileira. Eu observo, inclusive, questões banais da época que eu estava no movimento antigo, há 30, 40 anos atrás, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eu observo que coisas tão banais as pessoas que estão hoje nos partidos políticos, nos sindicatos, ignoram profundamente, além de outras coisas que esqueceram para sempre, que lembravam e que não tem mais importância, que a memória é seletiva, porque a luta política é tremenda, porque a ideologia atropela, aliena, percebe? Então a primeira condição para entender a força do nacionalismo é ter o domínio da história nacional, estudar a história nacional, por isso que eu comecei aqui, que essa semana eu estou atracado aqui para entender qual é a divergência fundamental entre Ledo e Bonifácio. Joaquim Gonçalves Ledo, um dos radicais do processo da independência, que depois se acomodou tranquilamente a Dom Pedro, e o Bonifácio de Andrade, que queria, entre outras coisas, acabar com o latifúndio, distribuir propriedade pequena, acabar imediatamente com a escravidão, avançar com a emancipação da mulher, conjunto de coisas que Bonifácio de Andrade queria uma monarquia constitucional, imagina em 1922 o Brasil tinha 4.700.000 4.700.000 habitantes espalhados entre Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, é claro que ele não ia ter classe social necessária para levar isso para frente, com aquela quantidade de comerciantes financistas, fazendeiros que estavam tomando conta já do país, cujo produto acabado podemos ver hoje, alimentado por todos esses governos que estão aí. então a primeira coisa, primeira condição para estruturar e conceber a força ou a debilidade do nacionalismo, em que medida ele é capturado pela burguesia, em que medida ele pode ser um instrumento do nacionalismo revolucionário para a instituição de um poder dual, da dualidade de poderes que é a própria teoria da revolução, é o conhecimento sobre a história nacional. Na questão, na situação da América Latina, nós vivemos uma multiplicidade de situações, desde Porto Rico, que é um Estado membro associado à chamada União Americana, aos Estados Unidos, ao imperialismo, até a condição extrema de Cuba. Bom, como vocês viram, tivemos um pequeno problema aqui de de rede, paga-se uma tarifa extraordinária, extraordinariamente alta, e tem um serviço de quinta categoria. Deixa eu só perguntar mais uma coisinha aqui para o Maico. Então, eu queria concluir aqui com vocês, para esse aspecto fundamental do nacionalismo. A análise de cada país em particular. Não se pode, essa é a advertência final que eu queria dar. Como eu sei que nessa hora aqui começa uma interrupção, é terrível esse horário aqui na minha casa, para a internet. análise de cada situação nacional, de cada uma delas. Aliás, não se pode fazer uma análise da luta de classes no Panamá sem estudar o Panamá. E não só as condições atuais, a história que em 1905 nasceu o país de uma ação dos Estados Unidos. e que logo em seguida o corpo de engenheiros do exército dos Estados Unidos começaram a construir o canal. E que em 1977 nos acordos Torrijos-Carter começou a devolução do canal, que só concluiu muito tempo depois. Então, tu não entende Torrijos e o fenômeno do nacionalismo panameño ou nessa sociologia de quinta da USP do populismo se tu não entende a história concreta. Tu não entende o Velasquismos no Equador se tu não lê com força, não conhece o que é Velasco lá no Equador ou tu não consegue Velasco Alvarado no Peru, no governo que fez a reforma agrária e que também foi um governo reformista e antessala da revolução porque não avançou para o socialismo, para a ruptura completa, para a revolução brasileira, para a revolução panaminha, para a revolução colombiana, para a revolução sem uma análise concreta da sociedade de classe lá naquele momento. Ninguém faz uma análise das classes em abstrato. É claro que tu pode fazer uma avaliação da conjuntura mundial e verificando, mas tu tem que estudar a história dos Estados Unidos e ver como é que está o combate de classe lá dentro. Da mesma forma, fazer o análise do combate de classes aqui para ver qual é a força da revolução brasileira e do nacionalismo. Senão, não é possível. a política nossa está atravessada por um voluntarismo vulgar porque não tem análise concreta das classes, do jogo das classes. E isso é a luz da história que precisa ser feita, de tal maneira que a advertência final é essa. Quando eu disse lá no começo, lei do valor do Estado Nacional, classe e Estado, nação e imperialismo, nós temos que analisar o conflito de classes interno a partir precisamente dessas, da análise de cada uma dessas sociedades. Então, não cabe tu julgar o governo de um país, tu não estiver analisando concretamente. Quem é que fazia isso na época de Marx? A Associação Internacional dos Trabalhadores, os delegados, a análise que o Marx fazia de cada país. É impressionante. Quando você pega um livro como esse aqui, da Nova Gazeta Renana, como eles estão iniciados profundamente na análise concreta de cada problema de cada país europeu e no tomo sobre a ação sobre a Internacional, que são o tomo sete das obras, o Marx fala da guerra civil na França, a Internacional na América do Norte, qualquer coisa, qualquer dado, eles estão profundamente, são estudiosos de cada caso. Então, qual é o grande? Nós não temos agora um movimento comunista internacional. As internacionais comunistas, o que faziam? Davam precisamente a substância, os delegados analisavam-se, as sessões, os informes, estudo permanente. Os partidos políticos no Brasil, os sindicatos, não estudam nem mesmo a sua própria categoria. Percebe? Os partidos não têm a menor noção do que está acontecendo no país, não têm um diagnóstico. Se em 1964 as forças polícias iam haver um golpe aí, hoje, se tu perguntar para os partidos, não sabem o que é. Vivem de temores, ameaças, especulações. Então, precisa analisar concretamente. E o nacionalismo requer, com mais força ainda, para não ter vacilação, para não ter derrota, para ver qual é seu potencial efetivo, uma análise de cada sociedade concreta. É nação, é nacionalismo. E os debates de um país têm influência no outro, mas eles são decididos na esfera nacional. É claro que eles são decididos pelo processo de acumulação mundial, pelo domínio mundial do capitalismo. Isso é uma contradição permanente, mas isso não impede a análise, e ao contrário, exige a análise das sociedades nacionais. E essa análise da sociedade nacional tem dupla determinação. Primeiro, o conflito aqui e agora. Quais são os grandes conflitos que estão aqui e agora? E segundo, esse conflito à luz da história nacional. Portanto, um mergulho na história nacional é absolutamente indispensável. Então, o que você escolhe para ler, para estudar, implica que você tem que entender a monarquia brasileira. Você tem que ler o escravismo colonial do Gorender, como tratado sobre a questão do escravismo mais importante que nós tivemos no Brasil. Foi feito por um marxista. Percebe? Tem que mergulhar fundo, analisar o conflito agora e mergulhar fundo na história nacional, porque é aí que você vai ver a possibilidade de uma transformação. Qual é o pulsar da nação? Qual é o pulsar do nacionalismo? Qual é o pulsar das classes sociais? A análise do nacional não exclui, ao contrário, requer a análise de classe social? E é por isso que eu descarto populismo, populismo de esquerda e afirmo que nós temos que estudar, elaborar, observar o nacionalismo como uma força revolucionária, que nos países periféricos e dependentes, especialmente latino-americanos, de nações inconclusas, é efetivamente uma força política extraordinária, que pode ser capturada como um dos motores da revolução social. Ou, inevitavelmente, será uma caricatura utilizada como ideologia para a classe dominante, tal como nós estamos vendo, por exemplo, do governo do proto-fascista Jair Bolsonaro. É isso que a gente tem que analisar. Tu não analisa nem o tema da alienação, da cultura nas classes populares, nem a cabeça das forças armadas, nem como funcionam as classes médias se não tiver uma análise de classe fundada na história nacional. Isso é o decisivo. Meus estimados, a partir de hoje é, sábado, segunda-feira, vocês recebem por e-mail as referências para a reflexão sobre o Estado na América Latina, segunda-feira, eu estou mandando para vocês, e o horário, que nós vamos voltar a ser as quartas-feiras, porque aí já passou do novo, Natal, etc e tal, eu vou conversar aqui com o Maicon, todo mundo, para a gente fazer numa quarta-feira, tal como a gente vinha fazendo, provavelmente na última semana de fevereiro. Então, já fica aqui o agradecimento para todos os que estiveram aqui conosco, nós tínhamos quase 200 aqui ao vivo, e para um sábado à noite, retomando as atividades, a gente monitora todos aqueles que assistem depois, muita gente assiste depois, manda recado, se comunica pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail, eu agradeço o apreço de todos vocês, mantenham-se firmes, estudando, mantenham a curiosidade acesa, nós vamos discutindo com vocês em cada tema, mandem as perguntas relevantes que vocês julgarem aqui para a gente responder na próxima, na última quarta-feira do mês de fevereiro, que eu não sei qual é a data, e que a minha adorável Júlia podia ver no celular, e eu já dizer aqui para vocês, e o tema será do Estado, e na segunda-feira eu mando seis ou sete textos e livros, eu sei que não vai dar para vocês lerem todos, mas que são textos fundamentais para analisar a questão do Estado. A última quarta-feira de fevereiro. Ah, o Michael já colocou ali, dia 24 de fevereiro. Dia 24 de fevereiro, então, vejo vocês, continuem estudando, lendo, nós vamos mandar a bibliografia na segunda, e até fevereiro. Beijo grande.